E aí, ó, graças a Deus, até que fim que eu descarreguei aqui na Noma. Eu, de onde aqui pra descarregar, olha, essa Noma aqui tá virada num lixo, cara, num lixo, num lixo, aqui, olha. Tu é, Deus. Mas não tem espaço pra descarregar e muita coisa, né? E tudo uma tranqueira aí, ó, tem carreta pra tudo quanto é lado, cara. Carreta pra tudo quanto é lado, meu Deus do céu. Mas graças a Deus eu vou. Agora eu vou me botar lá, carregar uma laranjinha. Eu ia carregar uma caminhonete, mas eu vou carregar uma laranja. Dei laranja, carga do Márcio. Dei a caminhonete e o Thompson vai carregar, né, depois. Thompson tá aí. E vamos... E aí eu vou me botar pra lá agora, pra Atalaia, lá, carregar a laranjinha. Graças a Deus. Hoje vai ter live, moço, vai ter live. Sair desse poeirão, dessa tranqueira, desse calorão. Não mais é calor aqui. Curitiba não é tão calor. Saudade, Curitiba. Antes um friozinho, do que um calorão do Johnny, desse aqui. Tu é doido, moço. Graças a Deus, graças a Deus, eu vou. Vamos se jogar agora, moço. Vou carregar no GPS, pra ver onde é que é a roça lá, que eu não sei onde é que é. Então a pessoa deve tá ali fora. Vou parar aqui pra pegar um refrezinho, pra tomar aqui, a sede deu grande. Ninguém me jogar, né. Ninguém é bobo. Espera, nós aqui, moço. Ai, 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 ai. Tá bom demais, pra ser verdade, né. Todas as falas que não estavam até agora. O Marcio falou que ia ter um sintoma de estragos de chão. Cê tá doido, moço. Estraginha, mas não enchei de braço. Pô, mas tá calor aqui, cês não tão entendendo nem calorão. Tá calor de 50 graus, meu, mesmo. Cê tá doido, moço. Tem que ter um caralho de laranja, fazer igual a batata. Se não dá de fazer, estraga demais a laranja. Laranja pro mercado, tem que chegar lá, que é. Tem uma caralhinha normal, que é. Amarra, ai, dá, velho. Ó, aqui dá, dá uma cena, mas. Tirar umas fonteiras depois. Umas fotos do carro, carregado. Meu Deus, parece que pode desmontar tudo. Pra gente, não é foda. 5kmzinhos, ó. Cara, esse caminhão vazio, ele é muito seco. Carregado aí, já fica mais maciozinho. Agora vazio, só por Deus. Fica um cabrito de seco. Tudo bem, todo mundo. Solzinho, velho, olha. Não cortou, velho. Não é de sol que chuva também. Eu sou uma estradinha dessas, terra vermelha, com chuva, olha. Olha só, porque o caminhão ia ficar bonito. Assim nem coelha não tá dando. Tá dando só, ó, caiu uma capinha. Duas capinhas. Na porta eu pego. Olha aí, ó. Pleno carregamento. Coelhado. Meu Deus. Coelho de três capinhas. Coisa aqui. Você vai pegar ali. Faz tempo que eu não carrego uma caixaria, hein. Não sei mais nem andar com caixaria. Você tá doido. Vai dar mais carradão. Caixaria's Club. Olha o cachorrinho hoje. Ih. Eu ia pegar as capinhas de porta, mas não pega a porta nenhuma. Vou pegar depois. Amanhã eu quero ver se troca essa mala aqui, que tá quebrada. Tirou a malinha. A gente quer a terceira. Você primeiro aqui dá bagunça. Daí a ponta saltava. Tá bom. Amanhã acho que troca ela e já era. Tem um carro quase carregado já. Quase, quase, quase. Pra acelerar. Vamos só do ganho. Carradão. Tá sete, oito de alta. E não tem cantoneira de canto. Na verdade tem, mas vou ter que usar cantoneira normal. Como cantoneira normal. E já tá me faltando duas cantoneiras. Na verdade eu consegui. Eu tinha seis cantoneiras dessa aqui. E agora eu consumi ele com uma. Tem só cinco. Daí eu ia ter que usar as de canto em cima. Agora eu vou ter que usar as de canto e achar um pedaço de pau. Pra fazer outro cantoneiro. É pra acabar. Não sei se os piá pegaram ou sei lá. Vai consumir também cantoneirinho. Se ganha. Falta pouquinho aqui agora. Já era. Agulizado. O carro tá carregado. Caradão. Ah, e faltou cantoneira. Como eu falei, né. Tinha uma faltada e duas faltando. E faltou mais uma. Aí deu boa. Deu um caradão. A galera toda lá. Vamos ver se eu já não gravar. Pera aí. Pera aí. Vamos ver se bota a bandeira aqui. Porque o Alex tirou meus elásticos aqui pra isolar uma coisa. Vamos ver se bota com esticagato aqui. Porca-gato, sei lá. E ir pra Davi. E ir pra Davi. Mas Davi. Davi pra não levar ele. Aqui, né. Sair da fazenda Brasilux agora. E acelerar o carro. Aqui nós temos com a gareira aqui do Brasilux. Cadê o doido? E aí, ó. Como é que tá o nome, Diogo? E aí? William. William. E o senhor? Paulinho. Paulinho. O senhor? Rafinha. Cadê os outros? Já foram tudo embora. São os atentados, né? E eu vou também. Falou pra vocês aí. Se cuidem. Vou tentar botar a bandeira aqui. Pra Davi. Vamos ver se vai dar certo essa gambiára. A bandeirinha agora ficou bem mais tesão. Chegar lá no barracão tem que pegar esse consigo de dois cantoneiros. Pra colocar, pra dar boa daí. Pra dar filé. Vamos acelerar agora. Ai, 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 ai. Eu ia mandar um abraço. O Pia não tava ali, né? O Pinhas tava ali. Daí na hora que eu fui gravar, eu tinha ido embora agora. Então, um salvezinho aí pra galera aí. Aqui do Brasilux. Fazendo Brasilux aqui em Atalaia. Um salvezinho pros Piazados tudo aqui. Desflogueirada de Atalaia. E é nóis. Parado aí pra... Pra tirar uma fotinho com a galerinha aí. E depois da área. Vamos aí, tá calor. O rodão tá quenso. Vocês tão doidos. Tem que falar o balcão agora. A gente não tem uma saída pra lá, né? É tão simples. Ó, vou ler e lavar os rodões. Um gatão, hein? É grisado. Agora, chatinho, logo mais, ó. Fazendo ligarada aí pra nós. Da viajada. Temos juntos. Tchau. Tchau, obrigado. E, ó. Temos aqui em Atalaia com o... Marcos. Marcos. TJ021. Aí, ó. Salzinho com o Marcos aqui. Como é que vai ter o... O potôzinho 08, ó. Vamos? O potôzinho 08. O potôzinho, ó. O potôzinho, ó. Tem esse... O neguinho. Neguinho, o neguinho. E aqui é o Joãozinho. É o brabinho. É o brabinho? Aí, ó. Galerinha de Atalaia, show. E esse aqui, preguiçoso. Esse aqui só quer ficar sentado, ó. Ele não pode levar uma calçada e quer sentar. Não, né? Preguiçoso. Como é que é tão o Pedro? Pedro, Pedrinho. O que é o teu, Jão? E aí, pia? O André? É o André mascarado. Ó, tu tá cara assim de pretinho, velho. O que é, pia, pia? Não, avisou, né? E o teu, Jão? Salve, salve. Jão, galera. Jão, é o Jão. É o Jão. Rapaziada toda aqui, ó. Bora, Dali. É um todo doido, moço. E é o Cacara Suíza e pretinho. Você tá doido. Vamos, Dali, que agora é. A estrada é longa.